Rapaz, eu acho que o povo que mais tem vivência, olha isso aí, o povo que mais tem vivência diversificada é o indiano, isso aí diz que é lá na Índia, olha o tamanho da cobra moço Olha cara, mas dá um medo só de olhar moço, imagina você tá perto de um trem desse aí moço, a bicha entrou dentro do buraco, que buraco do diabo é esse moço? Nossa, aí a bicha fica de pezinha pra matar mesmo moço, eu conheço gente que se acontece um negócio desse aí, nem nem moto a pessoa não anda mais moço Eu nesse caso eu já picova o pé nessa moto e metia fogo logo moço, que que eu quero com uma moto pra andar desse jeito moço? Que lugar que é aquele cara, por Deus do céu, o cara me pagar a passagem aqui, isso que é caro, uns 15, 20 mil reais pra você ir lá pra Índia O cara me pagar a passagem aqui ó, ir de volta, 40 mil conto, eu não vou cara, nem se for pra gravar vídeo pra ganhar mais dinheiro ainda Porque tem disso né, você vai pro lugar, faz vídeo e coisa, não vou cara, que lugar do diabo moço, é doido?